Bom, estamos de volta com mais informações aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro e agora é hora do professor Maurício Belinello, porque é hora do mercado de commodities. Vamos lá, Gleitson! Maurício, como vai? Tudo bem? Fala, Braga. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, Maurício, mais uma vez as agências internacionais de notícias falam a respeito da economia global, mas dão um enfoque principalmente à possibilidade de um calote da dívida dos Estados Unidos. Inclusive essa manchete que o Gleitson vai mostrar para a gente, mostrada aí pela agência Reuters, o calote da dívida dos Estados Unidos pode vir entre início de junho e início de agosto, diz o Instituto de Pesquisa ouvido lá e, logicamente, representado, repercutindo aí na agência Reuters, que é uma importante agência de notícias internacional e tradicional agência de notícias. O que você vê diante dessa manchete? Seria só apenas um alerta ou apenas papo furado, retórica? O que está acontecendo na tua avaliação? Bom, como dizem os antigos, né, Braga? Só peru morre de véspera, né? Eu gosto muito de acreditar que crise não anuncia, ela vem. E o tal do calote que está sendo falado agora é porque nos Estados Unidos tem uma diferença para o Brasil, por exemplo. O governo federal não pode emitir dívidas o quanto quiser. No Brasil, o Tesouro Nacional pode emitir sem consultar ninguém e acabou. Lá nos Estados Unidos existe um limite numérico do quanto você pode emitir de dívidas, né? Ou seja, um teto de gastos que a gente chama, teto de dívida. E esse teto será atingido agora em junho, quando vai novamente para o Congresso americano para novamente votar. É talvez que dessa vez seja a primeira vez que o Congresso negue isso e que não permita, porque se ele fizer isso, realmente teremos um problema. Só que nas últimas 19 vezes ele autorizou. Então, do meu ponto de vista, é só mais um cenário de retórica muito grande, até porque sabe o que está acontecendo? Dentro do mercado de ações, pelo menos, Braga, o mercado está muito parado há quase dois meses. O mercado de ações, tanto o índice Nasdaq quanto o índice SP500, que são os dois maiores índices, estão literalmente na mesma posição que eles estavam há 50 dias atrás. Ou seja, o mercado não tem muita novidade. Quando não tem muita novidade, os meios de comunicação acabam tendo que encontrar alguma, né? Mas eu vou te dizer que, pelo menos desde que eu aqui opero, desde 2002, 2001, já aconteceu isso pelo menos 10 vezes antes disso, novos tetos de gastos, que são votados e passam, e aí a notícia fica velha. Sendo muito sincero, não vejo nenhuma novidade, Braga. Mas isso é, portanto, um ritual, uma dinâmica da própria economia, a renovação das dívidas, dos gastos, que têm que ser autorizados, como você mesmo disse, totalmente diferente da dinâmica aqui no Brasil, que tem essa discussão no Congresso sobre gastos, projetos de censura, etc., o arcabouço fiscal, enfim, é uma outra questão. Agora, nesse momento, o que pega mesmo é o mercado de soja, de milho, o mercado já vem dentro daquela mesma dinâmica esperada que a sapra, os preços recuam. Isso é sazonal, por dizer assim, já era esperado também. O problema é que muitos não fizeram uma proteção adequada, né? Como, por exemplo, o milho, nós temos as negociações pressionadas lá no mercado de Chicago, e também batendo as mínimas na B3 com milho base Campinas. O mercado não vai inverter tão cedo essa situação. Aliás, tem informações, inclusive, sobre a China, que cancelou algumas importações dos Estados Unidos. É isso, Belinello? Então, teve uma mudança hoje, já foi anunciada, né? Mais de 200 mil toneladas, que geralmente são toneladas que não tinham destino e que acabam sendo reconduzidas para outros destinos, né? Que a China poderia comprar de origem não anunciada, coisa do tipo. Mas, ao que me parece mesmo, inclusive, eu vejo por informações aqui no Brasil, os chineses estão provocando claramente a maior aceleração, na minha opinião, dos preços, porque eles têm se ausentado das compras, né? Quando colocam bides de compra, colocam em preços não necessariamente muito bons, isso quando colocam, né? E, de novo, os chineses não são capazes de não consumir soja, de não consumir milho, mas eles são capazes de atrasar as compras um pouco, intencionalmente, com o objetivo de aguardar as safras chegarem, né? No caso da safra de milho brasileira, que o Brasil não vende muito para a China, ainda está começando agora, que entra agora em junho, principalmente, mas, no caso da soja, vai atrasando, né? Para que não pegue tanto a entre safra americana, e isso, na verdade, pressiona o preço. Existe uma questão sazonal, sim, como eu já comentei algumas vezes, que começa mais ou menos no final de maio, início de junho, e vai até novembro. O bushel cai, é normal isso acontecer todos os anos, e estamos muito perto disso também. Então, parte desse movimento já é o começo dessa tendência que deve vir, na verdade, não existe uma garantia, obviamente, de que ela virá, mas, historicamente, ela vem no segundo semestre, mas, por enquanto mesmo, é aquilo que a gente tem falado durante meses já, que é mesmo uma acomodação dos preços, principalmente no mercado brasileiro, onde o basis, que é o que realmente machucou, porque se você for analisar os componentes, né, Braga, o preço nem é tão ruim, né? A soja está em torno de 13 dólares ainda, que não é um preço ruim. O milho nos Estados Unidos está acima da casa dos 5 dólares, o milho no Brasil mesmo, no contrato da B3, todos estão acima de 60 reais, 65 reais os contratos. O problema está no basis, né, porque como tem muita oferta chegando, eles claramente estão segurando as compras, e, obviamente, isso pressiona ainda mais os preços. Isso também é sazonal. Eu, pessoalmente, não acredito que nós teremos essa continuidade do basis tão negativo por muito mais do que dois meses à frente. Na verdade, os indicativos do Porto já estão sinalizando uma retomada, uma normalização do basis lá para o final do primeiro semestre já. Mas, por enquanto, na verdade, é o preço que o Brasil tem que pagar por não ter grande área de armazenagem, as pessoas têm que vender, né, porque precisam pagar as contas, e, principalmente, por não compreenderem tanto como funcionam as dinâmicas de comercialização. E fora essa questão toda, que, enquanto isso, a gente acompanha uma queda também para a moeda norte-americana. Uma queda, hoje, fechando aí no negativo, no negativo, mas, mesmo assim, na faixa dos 4,99, 5 reais, e isso tem sido registrado nos últimos dias. A soja em queda na Bolsa de Chicago ainda oferece algumas oportunidades, como você mesmo disse, né, essa questão do basis também deve ser observada, mas, de qualquer forma, está aí, olha, o Gleitson colocou, o maio a 14,52 dólares, julho a 14,14 dólares, agosto a 13,47 dólares, setembro a 12,74 dólares, mas a 1 dólar a 5 reais, fica bem ali, né? Cai a soja, recua um pouco o dólar, e é lógico. Mais uma lição de casa que, para muitos, não foi feita, que foi passada bem antes, né, você tem alertado exatamente sobre isso, né? Foi passada essa lição de casa, muitos deixaram de fazer, não, Belenão? Infelizmente foi, né? Por falta de conhecimento mesmo, né? As pessoas não entendem, o agricultor médio brasileiro não entende bem como funcionam as estratégias de comercialização do seu próprio produto, né? Mas eu acho, de coração, que isso deveria ser encarado como uma oportunidade, né? Para as pessoas, afinal de contas, olharem para a safra que vem, porque ela virá, e estarem mais bem preparadas, né, Braga? Porque, de novo, as oportunidades vão vir, o dólar vai subir, vai cair, vai para cima, vai para baixo, a soja também, né? Todo ano ela faz isso, todo ano acontece do mesmo jeito. É papel do agricultor, já que acontece todo ano, já que você consegue fazer esse tipo de análise e se preparar para isso, por que você faria de outro jeito, né, Braga? Exatamente isso, né? Bom, nesse próximo final de semana, comemorado o Dia das Mães no domingo, não tem aula, só na outra semana dessa 11ª turma, não é isso? Exatamente, Braga. A gente agora vai dar uma pausa para todo mundo poder ver as mamães, né, as vovós, passear com as famílias, e aí a gente retorna na semana seguinte, no sábado, com a terceira aula ao vivo da 11ª turma do curso de introdução às opções agrícolas, onde a gente vai fechar com chave de ouro essa jornada que tem sido tão bonita, Braga. É isso aí. Maurício, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado, hein? Um grande abraço, Braga. É sempre um prazer. Até a próxima. Bom, lembrando a vocês, vocês que nos acompanham, prestigiam pelos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, Maurício Bilineiro e outros especialistas estão lá. É só acessar o canal do YouTube, as mídias sociais, né, a página oficial do Tempo e Dinheiro, notícias agrícolas ao vivo, Tempo e Dinheiro, TV Clima Tempo, tá aí o YouTube, o Instagram, o TikTok, o Facebook, o Twitch, e é lógico, a sua participação é muito importante, não esqueça de chegar lá, curtir, comentar, compartilhar e se inscreva. Não deixe de nos apoiar se inscrevendo nos canais, nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro.